Então bora continuar vendo aqui a reação do pessoal pós desistência da Fernanda e do Zach, já foi anunciado, já trouxe o vídeo aqui no canal, do exato momento em que eles são comunicados da desistência. E aí o Zelove fica doidão, vai para cima, fica bem revoltado com toda essa situação. E é muito claro, dá para dizer, que teremos uma rivalidade muito grande até o final da temporada entre o time do Sacha e o time do Zelove, porque as duas torcidas elas existem. Tá dividido, antes que você ache o contrário, não tem nada a ganho. Deixa o joinha, se inscreva no canal, é muito importante. Tô revendo aqui a Fazenda 14, parece, bora lá. Filha da puta! Vocês estão fodidos! A hora de você não chegar! A hora de você não chegar! Vocês vão ver! Porca suja! Você é porca e suja! Porca e suja! Por que você apoia? Quem gosta de mulher? Essa é o seu filho. Verona! Bom, o que acontece é o seguinte, por que, presumo eu, por que que houve essa desistência dos dois ao mesmo tempo, inclusive? Meio que, tipo assim, uma resposta. Por exemplo, o Sacha não será expulso? Pô, beleza, então. Então a gente vai desistir aqui em protesto. Vamos fazer um protesto aqui e vamos pedir a desistência e vamos sair fora, porque a gente não concorda com esse tipo de jogo. O problema é que, como a gente mostrou, a gente tem os vídeos aqui de ontem e tudo mais, a agressão, ela vem muito por parte da Fernanda do que do Sacha naquele momento. Porque o Sacha, gente, não há um empurrão ali. Tem gente que fala que houve empurrão, etc e tal. Gente, a imagem tá lá, não tem como. E, assim, antes que vocês venham e falem, ah, mas tá passando pano pro Sacha, você tosse pro Sacha? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque se puxar todos os vídeos aqui no canal, vai ver eu falando muito mais mal do Sacha do que do Zé Love, por exemplo. Porque no começo do jogo as atitudes do Sacha não estavam legal. Então, assim, não é questão disso. É questão de ser justo, de ser claro. Gente, não há um empurrão, não existe um empurrão, ok? Tem gente que tá falando, ah, ele empurrou assim, aonde? Na imagem não é claro. E vocês vão ver no programa com todas as outras câmeras. Esse empurrão, ele não acontece. Agora, o fato da Fernanda ir com o punho fechado no pescoço do Sacha acontece. E, mesmo assim, a Fernanda não foi expulsa. Eles entenderam que aquilo ali também não foi pra expulsão. Então, se aquilo não foi pra expulsão, obviamente, o fato do Sacha também não seria. Só que, na visão da Fernanda e companhia, o empurrão aconteceu muito. E não foi bem assim. E aí, eles criam muita expulsão do Sacha e ela, obviamente, não iria acontecer em protesto. Eles desistem do jogo.